Padre, prazer, Daniel Zuckerman aqui, estamos agora na TV Jovem Pan. Ontem você foi o protagonista, na minha humilde opinião. Além do seu carisma, muita gente comentou da sua participação e eu queria fazer duas perguntas pra você responder esse momento. Uma, o que você achou das regras do debate, a bronca que você recebeu do William Bonner e foi o momento onde teve aquele embate com o Lula. O que que tava falando fora do ar, assim que você estava meio brigando, que você questionou ele de uma forma muito bacana. Parabéns. Olha, a regra do debate, eu estava cumprindo como tem que ser. O problema é que quando nós fomos conversar, eu e o Lula, muito assim, próximo um do outro, eu lembrei-me de tudo aquilo que ele dizia nas redes sociais, né, que queria colocar os padres e os pastores no seu devido lugar, que ele não precisa de padre, que ele basta rezar sozinho no seu quarto. Então, e outras questões, um tanto duras, como ele ensinava nas redes sociais, eu vi isso na internet, me mostraram isso, ele dizendo que as mulheres podem abortar e coisas desse tipo. Então, isso me marcou muito ali, olhando na frente dele, estando de frente com ele. Eu não podia aceitar aquilo. E eu olhava assim no olho dele e eu fiquei um pouco assim assustado, confesso pra você, porque eu senti tanta ausência de amor, eu senti tanta presença de ódio ali, sabe? Falando diretamente comigo com muita raiva, com muito ódio. E eu só queria que ele explicasse a mim e às pessoas que estavam nos assistindo por que ele mente tanto, por que ele age com tanto cinismo, diante de tanta coisa que a gente já sabe e vê todos os dias nas mídias sociais e nas TVs. Por que ele incentiva tanto o aborto, né? O aborto que é um crime, é um assassinato do ser humano. A gente sabe que a criança é um outro ser que está apenas ali no ventre da mãe, esperando o momento de vir ao mundo. Ali é apenas um sacrário. Ela é a depositária da vida. Assim como Maria. Olha, pra que mais exemplo do que pras mulheres do que Nossa Senhora? Nossa Senhora que cuidou de Jesus no seu ventre por nove meses. Ela não abortou Jesus. Se tivesse abortado, talvez, se tivesse abortado, a história do mundo seria outra. Nós não teríamos nem a redenção. Mas Maria foi aquela que escutou a voz de Deus, correspondeu com a voz de Deus e soube cuidar. Sobre gerar e cuidar e amamentar aquele que era o nosso Salvador. Ela não abortou em seis meses, em quatro, cinco meses, mas ela seguiu as orientações de Deus, a lei natural e preparou, gestou e depois, então, nos ofereceu o Salvador, o Redentor do Mundo. Então, Lula ali diante de mim, dizendo todas aquelas coisas, eu, um sacerdote, ouvindo aquilo. Meu Deus, aquilo me questionava muito, esse homem mente demais. Chega, vamos parar com tanta mentira, as pessoas não aguentam mais isso. É muito cinismo na televisão pra todo mundo. É mais do mesmo ali, os outros partidos ali de esquerda, que a gente sabe que muda apenas a sigla, mas as pautas e as bandeiras são as mesmas. Então, a sociedade brasileira não merece isso. Eu vi isso, eu vi as consequências de escolhas erradas com amigos que eu tenho, venezuelanos. Eu fui, eu trabalhava numa paróquia pobre, lá em Serrolândia, no interior de... Ali na fronteira entre o Ceará, no Crato, por ali, com o Padre Eugênio. E num certo momento, eu disse, Padre Eugênio, olha o que está acontecendo na Venezuela. Eu preciso ver isso aí. Eu não acredito que o ser humano esteja sendo tão maltratado desta maneira. Então, eu quis ver com os meus olhos, porque eu não acreditei naquilo. E alguns amigos juntaram, compraram uma passagem pra mim, eu fui até esse local lá em Pacaraima, ali na Praça da Divisa, também em Boa Vista. Na Divisa. Eu fiz ver com os meus olhos, era na Divisa. Mas, onde me chamou mais atenção, Emílio, foi ali em Boa Vista. Porque era uma multidão de pessoas, de seres humanos, ali, deitados debaixo daquelas árvores, sem nada no chão, apenas um papelão. E eu vi professores, médicos, até policiais, estudantes universitários, cozinheiros, engenheiros, advogados, todos, numa mesma situação de desprezo, de abandono, tiveram que fugir do seu país, deixar os seus sonhos de lado, pra vir pra um país desconhecido, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, porque agora os socialistas e os comunistas acharam que são os donos da vida das pessoas, e aí as pessoas são obrigadas a deixar aquele país pra não serem escravizáveis. Isso é um absurdo. Então, eu fui ver aquilo. Mas, ô padre, o que assusta mais é lá o Ortega, lá na Nicarágua. Exatamente. Fechou a igreja, ele fechou a igreja, fechou rádio, ele fechou rádio, rádio que era, rádio católica, fechou as igrejas, ele falou, a pior ditadura que existe é da igreja, eu vou fechar tudo aqui igual era a União Soviética, o cara é maluco. Emílio, eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado com o ódio que era, assim, externado por esse senhor Lula, pra mim naquele momento, e justamente eu lembrava, eu digo, meu Deus, este homem é ligado ao Foro de São Paulo, este homem é amigo do Ortega, este homem é amigo do Maduro, este homem é amigo de todo esse pessoal da esquerda, se este homem, que é amigo e fundador do Foro de São Paulo, que fundou junto com aquele senhor Fidel Castro, que já morreu, a base deles é o ódio, e por isso, então, o amiguinho dele lá, o Ortega, está fazendo o que está fazendo com os nossos irmãos bispos, com os nossos irmãos sacerdotes, que está fechando as igrejas, que está proibindo os cristãos de adorar a Deus, parece que essas ideologias, o que no fundo elas querem é matar Deus do coração do homem, e se você tirar Deus do coração do homem, Emílio, o que é que vai sobrar? O próprio homem, e o que é que é o homem? Um ser finito, que pode tomar decisões erradas na vida e se encher de ódio, quem nos enche de amor é Deus, então nós precisamos voltar-se para Deus, temos que voltar o coração para Deus, porque nós não podemos nos encher de nós mesmos, são todos amiguinhos, Ortega, Lula, e tantos outros, que não me lembro, não recordo o nome, mas vocês sabem muito bem, desse conjunto do Foro de São Paulo, dessa instituição do mal, que querem acabar com os nossos valores e costumes cristãos, porque o fundamento é esse, então nós cristãos, padres e pastores do Brasil, nós não podemos ter medo e nem ficar calado, porque nós somos os cuidadores das ovelhas, as ovelhas nesse momento são todos os brasileiros, o Brasil é essa grande paróquia, para um padre ortodoxo, para um padre romano, para um pastor, vamos cuidar e ajudar o nosso povo a tomar consciência dos seus direitos e deveres, a tomar consciência da sua história nacional, Emílio, nós temos referências, referências positivas no Brasil, por que não buscarmos as nossas referências de homens que viveram como políticos e que ajudaram o Brasil a ser uma nação pujante em séculos passados, que prepararam o país para esse presente que a gente vive agora, mas que muitos até desviaram daquilo que era planejado no passado, nós precisamos resgatar essas nossas referências, porque nós temos referências, nós temos heróis nacionais, nós não precisamos de Che Guevara, quem era de Che Guevara? Na minha juventude, Emílio, eu via que na igreja, eu era muito de igreja romana, também comecei ali, quando eu disse que eu era da igreja romana, sempre fui, mas na minha juventude eu sempre fui contra, porque tinham jovens que utilizavam nas pastoras da juventude uma camisa com Che Guevara no peito, e eu sabia um pouquinho do que era aquilo ali, e eu dizia, meu Deus, como é que esses jovens aí usam uma camisa com Che Guevara? Será que eles sabem que eles estão colocando no peito um fuzilador de padre? Um assassino de sacerdote? E nós cristãos estamos apoiando isso? Nós não podemos, nós temos que conhecer a história como ela é. Agora, padre, essa ideia progressista, ela foi avançando tanto que ela própria já vai se zoando dentro dela.